Na nossa última aula, na aula... Bom dia, tia! Bom dia, novamente. Nós estávamos copiando, né, alguns trechos, não foi isso? Sim. Foi. Vamos só terminar, está quase acabando aqui, para eu poder explicar para vocês, tá bom? Ficou aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Para a gente continuar. Para, Giovania. Mamãe, gente, eu estou pegando o caderno. Tá bom. É continuação, meu querido. Vocês já tinham copiado essa primeira parte toda, né? Sim. Eu não terminei. Mas está aí, ó, para você ver. 11 e 10. Não, 11 e 11. 11 e 10. Eu tinha que estar junto com você. Vocês são muito rápidos. Deixa eu tirar aqui do vermelho. Eu esqueci. É estranho. Foi. Ih, olha lá, não foi tudo. Tia, ainda está escrevendo em vermelho. Tia, o que é isso? O que é isso? Tô selecionando. Obrigado. Foi, foi. Vou escrever agora, tia, para ver se não vai em vermelho. Agora foi. Ah, é? É eu, hein? O computador está de gracinha comigo. Oi? Tia, eu cheguei agora. Eu achei que ia voltar a 10 e meio. Não, voltou 10 e 20. Foi. Eu cheguei agora. Eu achei que o recreio ia voltar a 10 e meio. E aí, tia, volta no ciclo d'água. Ah. Em qual? Em cima. Aí. Aí, do lado. Tia, vamos dar um minuto. Hum. Oi? Pode, pode. Não, tá igual. Você copiou tudo na sala, você tá de... Querendo me enganar. Pode? Posso, posso. Gente, tô separando aqui pra... É. Ó, aí eu solto, tá indo. Que coisa. O mouse tá... Tia, eu tô pedindo pra você voltar lá em águas continentais. Tô segurando, mas quando eu tolto ele para, não fica? Peraí. Vamos de outra maneira. Pronto. Agora vai ficar. Tia, eu tô pedindo pra voltar... Voltar em águas continentais. Oi, tia. É, aconteceu um problema quase igual assim, com a professora de Educação Física. É, é eu, hein? Ó, Raiane, 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 tira print logo pra você ter o textinho aí, pra depois copiar. Vou, deixa só a Raiane tirar o print. Raiane, você já tirou print, meu amor? Tirou, tia. Beleza. Então, agora eu vou subir, porque aí ela pode copiar com mais calma. Giovanni, falta só uma palavra aqui. Não, uma palavra, pra terminar. Não, uma palavra, pra terminar. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui na sala. Ei, Giovanni, Giovanni. Oi? Giovanni, para. Aí, depois, você fala que as pessoas falam. Olha aí o que você está falando. Dez e meia. Giovanni, terminou de copiar? Professor, hoje vai ter brincadeira? Hoje não vai dar tempo, não. Tivemos semana passada, né? Então, na próxima semana, a gente vai ter. E já você que está falando, hein? E você vai acordar totalmente. Ah, é, né? Não sei. Depende do comportamento. Tia, já acabei tudo. Você ganhou, né? Ô, tia. Também, eu tenho microfone. Um de cada vez vai respondendo. Aí eu digo uma... E aí? E aí? Oi? É bom saber, Alana. É bom saber, Alana. Terminou de copiar, Brian? Terminou, Alana? Não termina. Ô, tia, vamos saber o quê? Gente, muito barulho aqui, tá trabalhando a aula aqui do lado. Oi. Fala. Oi, tia Miguel, tô perguntando alguma coisa pra você. Oi, fala, Miguel. É o que você falou. É bom saber, Alana. É bom saber o quê? Ela disse que ela dorme na aula online. Que horror! Que feio, Alana. Eu já dormi também. Eu já dormi umas três vezes seguidas. Eu dormi umas três vezes seguidas. Eu dormi umas três vezes seguidas. Eu dormi toda aula de português. Posso começar a esticar? É uma coisa mágica. Pode. Todos já copiaram? Termina a jornada? João, João, você já terminou de copiar? Maria Helena, tira a print dessa tela aqui pra você copiar. Isso lá em domingo, tem um ônibus normal. Ô, tia, eu já acabei tudo. Você tá pelo celular? Ô, tia, para no perené. Aí, tem uma tecla aí no seu computador, print screen, PRT, SCR. Você aperta e vai copiar a tela. Alguém pode fazer um favor pra mim? Ela não sabe tirar print. Eu falei que é a tela pra ela. Alguém que já tenha tirado print? Ela não usa computador. Eu tirei print. Eu tirei print. Então tá, agora coloca no grupo. Como que a gente vai pedir? Mas eu não tenho o grupo da minha mãe. Por que existe um grupo da gente? Que? Eu não tô ainda. Nem todos estão, é isso? Tia, não dá certo o grupo com a gente não. Consegui. Consegui. Mas eu não escuto ninguém. Caralho de cada vez falando. Não dá. Eu não escuto ninguém. Maria Helena, Maria Helena. Conseguiu? Você fica mandando figurinha, chota pra garaca. Sim. Ah, então tá ótimo. Bom, agora então eu vou... Oi Miguel, eu não sei tirar print Você tá no celular? Quem usa o computador, gente? Eu tô no computador, tem um negócio Miguel, você está pelo celular, Miguel? Não, eu tô no notebook Aqui, tem... Aqui, já explica Pelo notebook tem uma tela Deixa eu explicar aqui, peraí Peraí Miguel, você tá? Eu vou compartilhar de novo, então, aqui, peraí Não tem a tecla F12? Uhum Eu já mandei pra ele Tem RTSC Sei lá o que, aí você clica lá Vai tirar print Para, Giovanni É do lado do scroll Tá aí a tela Pra você tirar print agora Oi? Oi, tia, eu só queria saber como eu tirava mesmo Porque eu já acabei Só queria saber como eu... Ah, mas aí você tá me atrasando Brincadeira, né? Tô achando graça, não Esse aí é bom Esse aí é... Ah, a gente já tem um tempo só E vai ficar me atrasando? É o mais grave do mundo Pelo amor de Deus Não tô aqui de brincadeira Tô querendo ajudar e tá de brincadeira comigo Da próxima vez eu não faço mais Ah, gente, eu queria saber como eu... Eu, hein? Ainda bem que fica filmado, fica gravado Tio Gil vai ver, o responsável também vai ver Então, quando a gente for falar Pode haver, porque eu tava vindo No menos o tempo inteiro Inclusive até as conversas do chat Também ficam registradas Isso é muito bom Olha só, eu vou aqui Colocar aqui Pra compartilhar Até ela começar aqui a gravar A apresentação pra vocês Olha só Acabou o papo Meia dois Preste atenção aqui Nós vamos agora Começar a falar um pouquinho Sobre as águas continentais Bem, gente Nosso planeta A gente sabe que ele é formado Por três partes de água A maior parte do planeta Terra é formada por água Só que essa água Ela não tá disponível A nós Da mesma maneira Tá certo? Olha aqui De toda a água que existe no mundo Noventa e sete e meio por cento Estão no ossos Estão no ossos Estão no ossos Então, são as águas Salgadas Não potáveis Então, não está ali Próximo a nós Mas a gente não pode consumir Até existe técnica de dessalinização Da água Mas é muito caro Não é viável Que as cidades Que os países Eles façam esse processo De dessalinização Porque é muito caro Se você for colocar Número de habitantes Mas beleza Então, vamos partir Pro outro lado Que é a água doce Que está disponível no mundo Olha só Somente dois e meio por cento Da água que está disponível no mundo Representa a água doce Dessa água doce Desses dois e meio por cento Olha isso aqui A maior parte dessa água doce Não está disponível para nós seres humanos Porque ela se encontra nas geleiras As geleiras, elas são formadas por água doce Então, não está disponível Para o consumo da população O restante, olha só Vinte e nove por cento Estão nas águas subterrâneas Ou seja, nos lençóis freáticos Nos atuíferos Alguns lugares é de fácil acesso Outros lugares, não Apenas zero ponto três por cento Olha aqui Estão disponíveis para o consumo imediato Nos rios e nos lagos Só zero ponto três por cento De toda a água do planeta Sim, para atender aos mais de sete bilhões De habitantes que existem aqui Muito pouco, né? Dentro de toda a disponibilidade de água que existe Muito pouco mesmo E como é que a gente vem tratando Dessa água doce que está disponível Aqui no planeta para o nosso consumo? Como se encontram os rios brasileiros? Límpidos? Como que o ser humano vem cuidando Dessa água doce que está disponível Para o nosso consumo? Estou falando dos rios Os rios do Brasil A maior parte deles Pelo menos os rios dos grandes centros urbanos Eles estão o quê? Eles estão limpos? Estão poluídos Estão poluídos Então a ação humana Ela vem contribuindo muito Para esse processo A água Gente, a gente fica alguns dias sem comer Mas sem água a gente não passa de três dias Então ela é de suma importância Nosso corpo é formado de setenta por cento de água A gente necessita disso E é um recurso Cada vez mais escasso O Brasil, graças a Deus Nós somos um país Eu sempre falo Muito abençoado Não temos terremotos Não temos atividade vulcânica Diferentemente de outros países Nem furacões Nem furacões Ciclones, tufões Nem vulcânica Mas a gente tem aí A gente tem aí Uma grande quantidade de rios Uma veia hídrica muito grande 6% de toda a água doce do planeta 6 a 12% Se encontra no Brasil Então uma grande quantidade Existem países Existem países Que estão em guerra Por conta da água Porque lá no seu país A quantidade de rios é muito pequena A população sofre com a falta de água E eles entram em guerra Para poder dominar o acesso Da nascente daquele rio E isso acontece no Oriente Médio Isso é algo muito útil Fala, Brayla Pra que brigar? Brigar pra viver Não, não passou A gente já teve uma tromba d'água A gente já teve aí Um mini tornadinho Que passou no sul, né? Mas não tivemos não Tá? Hã? E fake news? E fake news o que, Giovanni? Então, hoje nós vamos falar Hoje nós vamos falar em específico Dessa água doce Das águas continentais Tá certo? Antes de falar dos rios De falar dos aquíferos A gente precisa entender Esse ciclo aqui Esse ciclo hidrológico O ciclo da água Que tem nesse desenho aqui Ele é vital Pois ele é responsável Pelo processo de renovação Das águas que nós temos Na superfície terrestre Os raios solares Diariamente Incidem sobre o nosso planeta Vão aquecendo a superfície Mas também vão aquecer As águas que existem aqui Ao serem aquecidas Parte dessa água Ela vai evaporar Quando ela evapora Ela vai para a nossa atmosfera Que é a camada gasosa E aí, ao subir Para as camadas mais elevadas Da atmosfera Ao entrar em contato Com temperaturas mais baixas Esse vapor de água Vai se condensar Vai se transformar em nuvens Essas nuvens Quando elas ficam saturadas Elas caem sob forma de chuva Ou qualquer outra precipitação Granizo, qualquer que seja E acaba retornando Para aquele mesmo lugar De onde ela saiu Diariamente Esse ciclo se repete Parte da água se evapora Sobe, se transforma em nuvens Uma hora a nuvem vai se saturar Vai se condensar E vai cair novamente Sob forma de chuva E assim Esse ciclo da água Ele mantém Esse processo de renovação Da água que nós temos No mundo todo Isso Deu para entender O que é o ciclo da água E a sua importância Para a manutenção Dessa água No planeta Pessoal de casa Dúvidas? Deixa eu ter uma dúvida Fala meu amor A água da chuva É salgada ou doce? A água da chuva não é salgada não Ué, é só provar que se sabe Vem me dizer Quem nunca provou a água da chuva? Eu já Ah, eu quando era criança Eu fazia isso Quem nunca abriu a boca Quando está chovendo Aí caiu a água Ah, eu fazia isso No Nordeste Só tem que ter cuidado Com uma coisa Para além de cair água Cair no mundo O que é o ciclo da chuva? Ele acabou de nascer No Nordeste O Nordeste No Sertão Nordestino Alana No Sertão Nordestino A gente tem aí Uma área Onde você tem Uma escassez de chuva Pouca chuva É um clima mais seco Então os nordestinos Quando estão no período de chuva Eles fazem esses reservatórios Umas cisternas assim Grandes Para armazenarem a água da chuva Para consumo posterior Quando estiverem Sobre o período da seca Então isso é normal Se ela ficar no lugar Num lugar Olha só Então nós aprendemos aqui A disponibilidade da água Para nós seres humanos Vimos que ela é bem pouquinha E nós precisamos cuidar Com todo carinho Porque um dia Ela pode vir a faltar Ah professora Mas a maior parte do planeta Ela é formada por água Sim Mas é água salgada Que você não vai ter acesso Você não vai poder consumir Então a água doce Disponível no planeta Pode ser que um dia Ela Mas professora Tem como filtrar a água salgada Tem como filtrar Já existe o processo de dessalinização da água Tem como Acontece Que é um processo muito caro Só ferver Que se torna inviável Não Não é só ferver não Ela continua ainda A alobra Não dá para Mas é quase isso Só um minuto Giovana Estou tirando a dúvida do colega Tem que saber esperar Existe um processo de dessalinização Só que esse processo Ele é muito caro Não dá para colocar A nível mundial A nível de um país E o mundo inteiro Que aproveitar da água do oceano Para isso Fala Giovana Se tem água doce na praia A gente pode beber Todas as águas Eu sei Vai se a pessoa me enjou Vai sim Só que essa água Que se evapora E que é formada no oceano Ela vai cair de novo no oceano Entendeu? Aí eu não sei Porque eu nunca experimentei Essa água Que caiu lá no oceano Deve ser Deve conter algum teor Aí Muito Não pode Agora a gente vai falar Aqui um pouquinho Sobre o tipo de água doce E que existe aí Uma proporção assim Um pouquinho grande 29% da água doce Disponível no planeta Está aqui Nos aquíferos Ou lençóis freáticos Eles são grandes reservatórios Eles são grandes reservatórios De água subterrânea E aí E aí se formam Se formam Por debaixo da terra Está certo? O Brasil Olha só O Brasil Além de ter Uma grande veia hídrica Uma grande quantidade De rios O Brasil ainda possui Dois grandes aquíferos Dois grandes reservatórios De água subterrânea Aqui no nosso país Olha aqui Nós temos O aquífero Alta do chão Que é o maior Aquífero assim Em solo nacional Somente aqui no Brasil E nós temos Um outro grandão Também Mas que pertence A outros países Que é o aquífero Guarani Que se concentra Nessa região Centro-oeste Parte do sudeste Sul Mas também Nós vamos encontrar Esse aquífero No Uruguai, Argentina E Paraguai Gente A utilização Da água Desse aquífero É crucial É muito importante Atividades Para o desenvolvimento De atividades econômicas Até para o turismo mesmo A gente necessita Da utilização Dessa água Existem países Como a Austrália Por exemplo A Austrália Ela tem Pouquíssimas Veias hídricas Poucos rios Metade da população Australiana Ela é abastecida Por conta De um aquífero De um reservatório Subterrâneo Que eles possuem Que se chama A bacia artesiana Então Podem Esses dois aquíferos Aqui no Brasil Podem ser mais Utilizados Sim E devem Porque é água doce É água limpa É água totalmente potável Porque A terra Não sei se vocês sabem A terra A pedra Acaba servindo como Um filtro natural Elas retiram As impurezas Da água E acabam até Tornando essa água Potável Vocês já viram Essa experiência? Existe um filtro Que a gente faz Com terra Com pedra Com areia E ele filtra A água suja Fica clarinha Clarinha A sujeira Fica grudada Nessas camadas Que nós temos Se vocês pesquisarem Na internet A gente consegue Fazer isso Um filtro natural Em casa E acaba filtrando E aí Essa água Que fica aqui Desses dois aquíferos São águas Limpas E que deveríamos utilizar Para a nossa População brasileira Fala aí Pessoal de casa Ô tia Eu acho que eu não vi Essa experiência não Nunca viu não? Experiência É uma experiência É só pesquisar Na internet Como fazer um filtro Um filtro De água Aí você vai usar A garrafa pet Você usa Terra Você usa Pedra E aí você coloca A água suja Usa também Algodão Se eu não me engano Aí você coloca A água suja Nesse filtro Que você fez Com a garrafa pet Que embaixo A água vai sendo Filtrada Vai saindo limpinha Ah tia Não Não Agora eu entendi Eu até tenho Meu pai fez um improvisado Só que para a piscina Para deixar ela limpa Beleza Então as águas Desses aquíferos Por estarem Abaixo do solo Por áreas Onde você tem pedras Por onde você tem Areia Terra Automaticamente Também a água É muito limpa E eles podem Aí utilizar Agora a gente vai Falar um pouquinho Aqui Olha só Sobre os rios Esses rios São cursos de água Que saem Das áreas Mais elevadas Do relevo Até chegarem Desembocarem Nas áreas Mais baixas Do nosso relevo Aqui nós temos Dois tipos De rios diferentes Quais são as diferenças Que nós temos aqui Olhando por essa Um tem a cachoeira Um tem a correntina Mais forte Um é cachoeira Outro é um rio Seguindo reto Uma cachoeira E outro é um rio Ah Olha só Um leva ao mar E outro não Os dois rios Todo rio Desemboca no mar Ou vai desembocar Em um lago Tá Ou no oceano Isso é fato Mas o que mais Nos chama a atenção É a diferença Do relevo Esse rio aqui Ele é encaixoeirado As portas Águas descem Com mais força Por conta da queda Da água Né E aí a água Vai moldando O relevo da região E esse aqui não Esse aqui É em uma área Mais Plana Né Só que tem Uma outra disposição Uma outra configuração Tá certo Então a gente tem aqui Rios de planalto Onde tem quedas d'água Encaixoeirados Esses rios de planalto Onde você tem Muitas quedas d'água O governo Ele utiliza Para a geração De energia Através das usinas Hidrelétricas Ele já aproveita A força da água Tá certo Esses rios aqui De planície Com águas Mais tranquilas Vão ser utilizados Mais para Navegação Que vai facilitar A navegação Fala João 10 e 52 Pode Aí olha só A gente tem aqui Oi Já são 10 e 52 Poxa Sim Rapidinho né A gente tem aqui Passa muito rápido A gente tem aqui Dois rios Totalmente diferentes Agora Uma outra diferença Gente Esse rio aqui Ô tia Ô tia Deu para perceber Uma diferença aí Que você Eu acho que você ia falar Que o rio plano Ele tem mais curvas O outro parece que não tem Isso aí Os rios de planalto Dá para poder prestar atenção aqui? Os rios de planalto Eles apresentam essas curvas Essas curvas se chamam Meandros É só Igual o nome Leandro Tira o L e põe o M Meandros Meandros E depois a própria força da água Vai fazer depositando O lado de lá E aí vem Tirando daqui Depositando aqui Vai formando outra curvinha Tira daqui E vai depositando aqui E assim vai Tá certo? É a própria ação da água Mas ocorre mais em áreas de planície Os rios lá na Amazônia Geralmente eles apresentam Essa disposição Porque a gente está ali Numa área de planície Da bacia Amazônica E aí Eles vão ter essas curvinhas Essas disposições Giovania Eu não vou falar de novo Eu vou pedir para A gente consegue ir de barco Esse rio aí Sim Esses rios aqui De planície A gente ia cair Porque é muito rápido É Eles são mais utilizados Para navegação Por terem suas águas Mais tranquilas Mais serenas Tá certo? Existem Três tipos de rios Os rios podem ser As suas águas Podem ser originadas De três maneiras Bom Um rio com regime Pluvial O que é isso? Quer dizer Que a água desse rio Vem das chuvas Então Pluvial Vem de chuva Quando A água Que existe nesse rio Ela é oriunda da chuva A gente tem rios De origem Nival Nival Vem do derretimento Das geleiras Bom No Brasil A gente tem alguma geleira? Temos? Pessoal de casa Geleiras no Brasil? Não Não Então no Brasil Não temos rios De origem De regime Nival Não temos Mas existem rios Que são formados Pelos dois A gente chama Que eles são De regime Misto Ou seja As suas águas São oriundas Da água da chuva E também do derretimento Das geleiras No Brasil A gente também Não tem isso Só vamos encontrar Aqui Rios de origem Pluvial Tá certo? Bom Quanto ao escoamento Das águas desse rio No Brasil A gente vai encontrar Essas duas formas Os rios Eles podem ser Intermitentes Ou temporários Ou seja Quando As águas Desse rio Quando as águas Desse rio Ele vai Apresentar O leito desse rio Vai apresentar água Apenas durante um período Do ano Por exemplo Lá no sertão nordestino E de tempos em tempos Eles passam pela seca Anualmente Durante um período De chuva Eles vão ter Esse rio Vai ter água Mas quando chega Seca Quando acaba A época da chuva Esse rio Seca Então Caracterizando um rio Intermitente Ou temporário Vamos ter no Brasil Também Rios Perenes Esse rio Perene A maior parte Dos rios brasileiros Eles são assim Eles vão apresentar água Durante um ano inteiro Por quê? Porque serão beneficiados Com as chuvas Esses rios temporários Ou intermitentes Só ocorrem ali No sertão nordestino Certo? Dúvidas até aqui? Não Não Olha só Aqui nessa foto Nós temos Gente Olha só que interessante Uma imagem De um mesmo lugar De um rio Na Amazônia Só um momentinho Giovanna Uma parte Está cheia E outra Está vazia Exatamente O rio Ele vai apresentar Esses dois momentos Períodos de cheias E períodos de vazantes Exatamente A casa aí É palafita Período de vazante Quando o nível Período de vazante Quando o nível Da água do rio Vai estar bem abaixo Do esperado Período de cheia Quando ele está acima Lá na região norte Todos os anos Os moradores Sofrem com a questão Das cheias Dos rios Quando há um Regime pluvial Muito elevado A água do rio Sobe absurdamente Invade a casa Das pessoas Enfim Todos os anos Eles passam por isso Ontem mesmo Passou na televisão Passou A cheia Do rio negro Atingindo as casas Das pessoas Que moram assim Olha Casas de palafita Quando enche muito Aqui Eles só passam Por isso aqui Gente Essa ponte estreitinha Aqui Às vezes enche tanto Que ultrapassa Essa ponte Chega até Aqui Ao telhado Das casas É muita Cheia mesmo Por isso que tem palafita Para poder A casa não afogar E tem aqueles pauzinhos No meio da casa É Mas às vezes Maria Sobe tanto Que eles tem que abandonar Senão Não tem como Ficar lá dentro Sim Vamos abrir o livro Por favor Na página 342 Todo mundo Com o livro aberto Na página 342 Porque agora Nós vamos conhecer As partes De um rio Tia Só falta um minuto Eu acho que não vai dar tempo Não é 11h10 Que a aula acaba Ah é Dá tempo sim Todos abriram a página 342 Nós temos aqui As partes De um rio E nós temos aqui A numeração Olha lá Nascente Vocês até estão vendo aqui No meu slide Nascente é onde o rio nasce E inicia o curso dele Não é Grifem aí Por favor No número 1 Nascente Local onde o rio nasce E inicia o seu curso Essa primeira frase Grifaram? Nascente é o lugar onde o rio nasce Geralmente é lá na área de maior elevação Depois a gente tem aqui O afluente Afluente é o tributário Olha aqui na imagem No slide É um rio secundário As suas águas dependem Desse rio principal aqui Então vocês vão colocar aí Tia que página? 3, 4, 2 Que página, né? Oi? Página 342 O afluente Vocês vão grifar Rios menores Que deságuam no leito principal Nós podemos ver Também aqui Olha Uma É um lago Tá? Esse lago Ele vai ser Uma área Que vai ter uma concentração de água Mas que vai ser ligada ao rio Tá aí a diferença De lago pra lagoa O lago Ele vai ter uma ligação com o rio Lagoa Vai ter ligação com o rio? Não A lagoa Não Vai ter ligação com o mar Nosso exemplo Temos aqui no rio Lagoa Rodrigo de Freitas Lá Ela vai desembocar No canal do Jardim de Alá Lá no Leblon Então Então a lagoa Ela abre caminho pro mar? Isso E o lago não É pro rio Tá bom? Pós 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 é onde o rio Ele desemboca Tá? Parte que deságua Pode desaguar em um lago Pode desaguar no oceano Pode desaguar Em outro rio Tá bom? Margem Essas são essas partes laterais Aqui ó Do rio Beleza? Leito É onde a água Percorre aqui O rio principal O leito Cachoeiras Todo mundo sabe O que elas são O que elas representam São aquelas quedas d'águas Que nós temos no rio Ok? Dúvidas sobre as partes De um rio Galerinha? Não Não? Agora a gente vai falar Sobre uma coisa aqui Olha só Sobre a saúde dos rios Como eu falei No início da aula Com vocês A gente viu Que a água doce Do planeta Que é disponível Ela é tão pouquinha Apenas 0,2% Vai estar disponível Para todos os seres humanos Ainda assim Como os seres humanos Vêm tratando a água Nas suas cidades De maneira correta? Não Ah, não Não Olha só O cara Ele está Ele está aqui Tadinho Parece que ele está Dentro do balão De tanto lixo Que tem aqui Nós temos aqui O esgoto doméstico Sendo jogado Diretamente no rio Também temos os resíduos industriais Que são jogados diretamente nos rios Essa imagem aqui é do rio Tietê O rio principal lá da cidade de São Paulo Totalmente poluído Caraca Água preta A gente tem os exemplos aqui Próximo da escola Nossa Não tem nem como eu ficar perto daí Tietê Tem um sopinho Exatamente Não tem como E aí o que vai acontecer gente Quando todos os rios estiverem poluídos Se a gente tira a água potável daí O que a gente vai fazer? Qual? Que água que a gente vai consumir? Que água a gente vai consumir? Então Tia Por que o rio Tietê é sujo assim? O que? Por que o rio Tietê é tão sujo? Porque ele recebe Resíduo industrial Ele recebe lixo Ele recebe esgoto das casas E aí contribui para essa poluição toda Além do cheiro Você não disse que tem como que Ultra água Deixar ela limpa novamente? O que? Você disse que tem tipo um experimento Para filtrar água E deixar ela limpa Sim, mas esse experimento que se faz Se a gente for colocar Imagina filtrar toda a água do rio Tietê Impossível Quer dizer Vai demorar Tia Mas impossível é não É Mas é impossível Porque é muita água E não adianta filtrar água Se a poluição não parar O que nós precisamos fazer É o ter um desenvolvimento sustentável É com que essas indústrias Parem de jogar os seus resíduos no rio Que os esgotos domésticos Eles sejam tratados Para não serem jogados in natura Diretamente no rio Para poluir É isso que a gente precisa fazer Não, todo mundo acha então Porque eu vejo que tem de lixo Jogado no rio Que agora é um valão Porque está tão poluído Aí depois as pessoas Pode nem se referir Pode nem se chamar de rio É Quando vem esse é uma coisa Chegam as enchentes Aquele lixo que a pessoa jogou lá no rio Vai voltar para a sua casa E vem reclamar da prefeitura Que não limpa o rio Mas a pessoa também joga o lixo no rio Ela dá A pessoa também tem que colaborar Quando for falar desse rio Vamos falar Era um rio Era, né? Imagina Então nós precisamos Ter um olhar diferenciado Para esse problema Porque Hoje a gente ainda tem muita água Mas e as gerações futuras? Se essa poluição Continuar dessa maneira Os netos Os bisnetos Será que eles vão ter acesso A essa água que hoje nós temos? Além da poluição Tem a questão do desperdício Quantas pessoas pegam a água Lá da torneira Para em vez de pegar um balde Jogar direto Para limpar a calçada Pega a mangueira E fica lá Eu não tenho paciência Gente Eu gosto de coisa tudo rápido Eu jogo água com balde Porque já molha tudo de uma vez Não tem paciência Para ficar lá com a mangueirinha Molhando e lavando Então é um desperdício muito grande Enquanto a gente sabe Que tem pessoas Que estão morrendo de sede Pela falta de água potável Que estão passando necessidade Por fome também E eu estou desperdiçando uma água Que eu poderia Até para lavar o quintal Eu poderia reutilizar a água da máquina Por exemplo Que já sai água com sabão Eu poderia utilizar Fala Fala Reutilizar a água Reutilizar a água Para a gente repensar Se cada cidadão Pensasse um pouquinho Um pouquinho Já vai estar ajudando A economizar a água No nosso banho Na hora de escovar os dentes Sabe É só a gente ter esse cuidado Porque a gente não sabe O que vai ser Das próximas gerações É bem complicado Tia A gente tem que deixar O banheiro para as pessoas Jogar o lixo na rua Errado, certo? Com certeza Mas se a gente jogar na lixeira O lixeiro vai lá E taca no caminhão Vai para o lixão E o lixo fica no chão O aterro sanitário Olha só O aterro sanitário É diferente do lixão O aterro sanitário É um lugar Que é preparado Para acondicionar o lixo Diferentemente do lixão Que se utilizava Até no passado Só um momento, Giovana Estou explicando Você está vendo O que eu estou falando Eu tenho que esperar, meu amor Entendeu, Alexandre? É diferente O lixo fica no chão O lixo é outra questão também Que a gente precisa Ter um olhar diferenciado O lixo Ele vai ser jogado Num terreno Mas esse terreno Vai ser preparado Para receber esse lixo Vai ter um produto Químico Que eles vão jogar No solo Antes de receber A camada De lixo De lixo Não Deixa eu falar uma coisa Para vocês Na semana que vem A gente vai continuar Anotem aí, por favor A atividade de casa Páginas 338 e 339 Páginas 339 Páginas 339 Páginas 338 e 339 Páginas 338 e 339 Fala, Samuel Quando você entrou Você tinha botado já as telas? Sim Sim Ah, tá Tá bom? Anotei Obrigada Vocês vão fazer o dever de casa Anotem as dúvidas Que na semana que vem A gente continua também a explicação Tá bom, galera? Fiquem com Deus Tchau, tia Até a próxima semana E você vai ter brincadeira Na próxima semana Ah, Gustavo Não sei, hein Vamos ver, hein Beijos Tchau 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 É 339 Olha